Já vi muita amizade que se acabou em amor Mas eu nunca vi um amor que volta a ser amizade Não é vaidade, é precaução, só tô cuidando do meu coração Não me leve a mal, mas vai me fazer mal, testemunha sua nova paixão Se já vai ser difícil beijar outra te olhando, imagina olhar outro te beijando Se já vai ser difícil beijar outra te olhando, imagina olhar outro te beijando Se já vai ser difícil beijar outra te olhando, imagina olhar outro te beijando Se já vai ser difícil beijar outra te olhando, imagina olhar outro te beijando Isso nunca vai dar certo, já que acabou melhor nem ficar perto Já vi muita amizade que se acabou em amor Mas eu nunca vi um amor que volta a ser amizade Não é vaidade, é precaução, só tô cuidando do meu coração Não me leve a mal, mas vai me fazer mal, testemunha sua nova paixão Se já vai ser difícil beijar outra te olhando, imagina olhar outro te beijando Se já vai ser difícil beijar outra te beijando Se já vai ser difícil beijar outra te olhando, imagina olhar outro te beijando Se já vai ser difícil beijar outra te olhando, imagina olhar outro te beijando Isso nunca vai dar certo, já que acabou melhor nem ficar perto Já que acabou melhor nem ficar perto Guilherme Santiago! Obrigado, meu irmão! Obrigado mesmo, viu? Pelo convite Tem que ir lá no Rio Grande do Sul, na sua casa